Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lando Norris se culpou por algumas decisões que tomou no Grande Prêmio da Inglaterra que contribuíram para o piloto sair da briga pela vitória no final. A McLaren deu ao Lando a chance de escolher o seu pneu, mas com seu outro piloto a coisa foi diferente. O Oscar, que vinha atrás do Hamilton e Verstappen, foi chamado para os boxes e a escolha de pneus sequer chegou a existir, como você verá no rádio agora. I think it's very close to slicks. Copy Oscar, lap times are on, crossover, no-one has pitted yet. Ok, Hamilton's pitted, Hamilton has pitted. I think box, I think box. Copy, box, box. Copy. Launch map on, launch map on, Silver entry 5, Silver entry 5. Oscar pit lane. Perrow, protegendo. Quem Red areね, наши equipamentos זה em qualificar. Vasco, vamos lá e vamos lá. Vamos lá.